Respondendo comentários do Instagram Arroba ofcarol9 Eu aqui pela terceira vez achando que eles iriam me responder Ai, não se preocupa, a gente tá aqui agora Porque a terceira vez é a da sua... Ih, não, então vamos responder agora não Ih, três, um é bom, um é pouco, dois é bom, três é demais A gente não vai responder o terceiro não Deixa a gente responder Ah, não, mas aí não vai conseguir responder Ah, tá bom Tudo bem, passa pro próximo Tá, tá Mentira, mentira, Carol, um beijinho, beijinho, beijinho Arroba underline Michael França Mas que material seria esse que um dublador iniciante enviaria? Pensei que o registro fosse feito no estúdio Então depende Porque tem estúdio que pede pra você mandar um material pré-gravado antes E tem estúdio que pede pra você ir lá fazer o registro Por isso que a gente sempre fala pra você entrar em contato com todos eles Pra saber como é que cada um trabalha Arroba dany__tj49 Amo esse conteúdo Que legal É objetivo e claro Que maravilha Mabel atrasando como sempre Ih, nem fala Teve um dia que ela não me pecou na escola Eu levo isso pra terapia até hoje É, também Teve um dia que eu marquei uma gravação com ela Ela atrasou E eu levo pra terapia até hoje Mentira, mãezinha A gente te ama Isso é tudo mentira Arroba Andreia Canto Cavalcante Uma dúvida É preciso ser ator? Vamos lá, gente Essa informação é nova Muito nova aqui nesse canal, hein Sim Para ser dublador É necessário Ultramente Absolutamente Totalmente Necessário Ser ator Porque a dublagem é um desdobramento do trabalho de ator Então, pra conseguir dar conta de todas as intenções E todas as coisas que um dublador precisa fazer Tem que entender muito de personagem e tem que ser ator Beleza, Andreia? Arroba de esse borg Ai, Mabel, você é tudo A Mabel é tudo mesmo É atriz É dubladora É diretora É atriz de teatro É atriz de TV Ela é locutora É atriz de cinema Ela é minha mãe É a minha chefe É raio, estrela e luar É a minha de sol Siga a gente para mais conteúdo E deixe o seu like se você gostou E não esquece de comentar também Porque vai que a gente leu seu comentário por aqui